TEM CARA DE DEUS! Porquê é que o morcego pertence à classe dos mamíferos? Porque voa ou porque come carne? Porque come carne. Não é o mamífero. Tu é o quê? Não é um nem o outro. Mas ele tem outro nome. É o mamífero. Não é considerado. Ele come inseto, é o que disputa. Não come não. Come sim, mano. Ele come carne. Mas não é por isso que... Eu acho que ele nem é mamífero. Ele come insetos, mano. Tenho a mesma certeza que ele come insetos. É porque tem pelo. Porque tem pelo? Yeah. Então, peraí. Para ti, todos os animais que têm pelo são mamíferos. Eu estou mais sentindo bem da burra. Acho que sim. Você tem certeza? Não, pera. O golfinho não tem. Acho que mais a segunda. Não, acho que mais a segunda. Porque voa. Porque voa? Sim. Então, visto assim, todos os animais que voam são mamíferos. Não, não. Os pássaros não são mamíferos. Então. Então, porque comem carne. Então, vamos a ver então por essa lógica. Todos os animais que comem carne são mamíferos, certo? Não. Então. Ai, não sei. E aí, os carnívoros são aqui. Os animais que comem carne. Então, em que é que ficamos? Comem carne. Ficamos em comem carne. Ah, então é porque comem carne. Yeah. O mercego não come carne. Então, mas o que é que tu achas da pergunta? O que é que tu respondes? É porque ele come carne ou porque voa? Porque voa? Porque voa. A galinha também voa. E no entanto não é mamífero, ué. Não. Então. A galinha não voa. Galinha não voa. Não, sou sata, sim. Sou sata, sim. Sou sata, sim. Nunca viste uma galinha voa? Não. Sou sata, sim. Sou sata, sim. O mamífero é um animal que anda na terra Ah, o mamífero! O mamífero é animal com o pelo. O mamífero é um animal que anda na terra Ah, o mamífero! Ah, o mamífero é animal com o pelo. O que é que é o mamífero? Não é o de mamífero. Não é o de mamífero? É porque é em ovos, não é os ovos? Ou não? Ah, acho que não é por nenhuma dessas opções. Então? Eu acho que o morcego, se for mamífero, é porque bebe leite das mamas da mãe. Não é porque... Acho que é por isso. O mamífero é aquele que nasce da mãe e a mãe amamentou com leite materno. Eu acho que o animal mamífero é aquele que bebe leite das mamas da mãe. Acho que é a principal característica. Não sei, por acaso não sei. Nem sei se o morcego é o mamífero. Então, em que é que ficamos? Eu acho que o animal não é o mamífero. O morcego. Então ela é o quê para ti? É um animal, só que não é mamífero. Não sei, não faço nenhuma ideia. Então, qual é o animal que não é o mamífero? Qual é o animal que não é o mamífero? Supostamente é porque come carne. Eu como não sou boa assim, às vezes diria que os morcegos não são mamíferos, mas... Dirias que eles eram o quê? Não sei. Não sei. Tens uma mínima ideia. Estou confuso. Estou confuso. Porque come carne. Tenho certeza? Não sei, acho que sim. Vendo por esse aspecto, então todos os animais que comem carne pertencem à classe de mamíferos, é? Passa, sim. Porque calma cá. Lá está, depende do morcego. Há vários tipos de morcego. Há morcego que é carnívoro, há tipo herbívoro. São vários tipos de morcego. Mas isso é uma pergunta bastante subjetiva. Mas eu diria... É porque come carne. Depende do morcego, há vários tipos de morcego. Há morcego que é carnívoro, há tipo herbívoro. São vários tipos de morcego. Mas isso é uma pergunta bastante subjetiva. Mas eu diria... É porque come carne. A tua resposta é... Eu tenho o sexto. Espera aí, para ti o que é o mamífero? O mamífero? Não me faz o que mama nas mamas. Então o morcego? O morcego? O que é com... Por muito tempo... O que é com o... O que é com o bicho? O bicho é no bicho. É sim, espera aí. Isto é um rapper de diferentes famos, não um rapper conópolis. Por muito tempo, eu fiz fazer rappers conópolis. A leite, eu faço por um bicho. A leite. A leite. A leite. A leite. Eu lembro-me isso. Não é? É. Então é o quê? O morcego com o morcego. Porquê que dizem que os maceques são um da classe dos mamíferos? Porque eles voam ou porque eles comem carne? Mano, não tem nada maior coisa que a outra, pô! Os arras, arras! Tipo, eu não vou responder para bandeirar, então vais ter que me dizer como é que... FFQ! 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 Civis ? Sabe, eles têm um canal do Youtube onde fazem perguntas muita loucas. Quem quiser responder, venha aqui ao palco, por favor. Quem é que se arrisca? Quem é o primeiro a arriscar? Vai lá. Tu tens numa rua a casa do Presidente da República, não é? Sim. E na mesma rua tens um hospital. E estava a haver incêndio na casa do Presidente da República, ao mesmo tempo no hospital. Na tua opinião, qual é que a ambulância tem que ir a pagar primeiro? E porquê? Qual é que a ambulância tem que ir a pagar primeiro? Sim, a casa do Presidente estava a pegar fogo, ao mesmo tempo que o hospital. Na tua opinião, qual é que a ambulância tem que ir a pagar primeiro? A ambulância já está no hospital? Não, não. Só havia uma ambulância disponível nesse dia. E estava na rua. A casa do Presidente apagar fogo e o hospital. Qual é que a ambulância tem que ir a pagar fogo primeiro? O hospital. Porquê? Então, porque tem mais pessoas do que a casa do Presidente. Então, vamos supor que eras o motorista da ambulância. E as arriscar a ir a pagar um incêndio? A ambulância não vai incêndio! Motorista da ambulância? Sim. A ambulância não vai incêndio, Zabu! Qual é a parte do corpo da mulher que cheira bacalhau? E do homem? Depende do quê? O que é que as mulheres têm no meio das pernas? O bebê? O bebê? O que é que tu tens no meio das pernas? Oh, vai! Eu não vou responder! Pode responder à vontade! Pode responder! Não há problema! Diz logo! O mesmo! A menina teve dois filhos. Um gordo, o obeso e o outro magro. Anorético. Qual é que tu achas que mama mais? O obeso? Qual é que tu achas alguma vez? Ou não gostas? Ok, mas há o outro palmo! Bora! Todos! Estou! Então a pergunta é, porquê que se diz Portugal continental? Porque tem muitos supermercados continente em Portugal? Ou porque Portugal faz parte do continente europeu? Portugal faz parte do continente europeu. Você sabe? Sim. Não queres pensar um pouco mais? Não. Tens boa geografia? Sou. Portugal continental? Para de gozar comigo, sim! Certeza? Sim! Lembra aí um pouco, Cristiano Ronaldo e isso não te ajuda nada. Madeira Açores? Então, o que é que ficas? Estou à toa! Repete lá! Portugal continental. Porquê que se diz Portugal continental? É porquê? Não sei! Parem! Porque fica no continente europeu. Porque fica no continente europeu. Tem certeza? Sim. Já. Vocês são boa geografia e isso, não é? Já, já, já. Sim! Sim, já, mais ou menos, já. Pá, não, não. Estou a Lisboa? E estás correto? Sim, eu acho que estou a correto. Não queres pensar um pouco melhor? Não. Tenho a certeza. Não queres lembrar um pouco das aulas? Não. Tenho isso. Não querem? Não. Não queres lembrar um pouco das aulas. Não queres lembrar um pouco das aulas. Não queres lembrar um pouco das aulas? Obrigado.